Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo ao canal Thiago Murilo Food Truck. Eu sou o Thiago Murilo, sou especialista em trailers e food trucks. No vídeo de hoje eu vou falar como eu fiz para faturar 22 mil reais. Na verdade foi 22 mil e alguma coisinha aí, 22 mil e 500, 400, eu não lembro muito bem, faz muito tempo, mas eu consegui atingir essa meta quando também 22 mil e 500 era mais do que hoje, né? Hoje seria o equivalente aí a quase 30 mil reais, pouco menos, talvez 28. O que eu fiz, Thiago? O que você fez para conseguir faturar um valor um pouco elevado? Vou te falar todos os detalhes, como eu cheguei até lá, vou falar quantas pessoas foram necessárias para vender esses 22, o que eu achei legal e o que eu achei tão ruim. Então fica ligado nesse vídeo até o final que com certeza você vai sair daqui melhor do que você chegou, tá bom? Vou pedir para você se inscrever no meu canal, aperta o sininho aí do lado e se você tiver alguma dúvida no final do vídeo, deixa nos comentários. Qualquer coisa dá uma pausa e tal e vai lá e comenta, Thiago, ó, então eu fiquei com dúvida nisso, tá bom? Ah, e não esquece de curtir também. Muito importante, quando você curte, quando você comenta e se você compartilhar também, vai ser muito interessante, você ajuda o meu canal a crescer e automaticamente ele chega a mais pessoas que também têm dificuldade, né? Que também têm essa curiosidade, por exemplo, de saber como é que fatura 22, 23, 25, 30 mil reais em um trailer, food truck aí, pelas ruas da cidade, do Brasil todo. Grande abraço aí para todo mundo do Brasil, tem muita gente me pedindo abraço, mas eu sei que eu vou gravar, eu não lembro, eu não separo, o certo é separar, mas, ó, a galera que está me pedindo um abraço aí, um abração, viu? Obrigado pela companhia aí. Vamos falar como é que eu fiz para faturar 22 mil reais em um food truck, que é um trailer, na verdade, um trailer de lanche, né? Não era nem food truck, eu já falei para vocês que no meu tempo não existia essa palavra food truck, a gente tinha um carrinho de lanche, então eu cresci no tempo do carrinho de lanche. Vamos ali no carrinho de lanche comer um hot dog lá, vamos comer um lanche, né? Um x-tudo lá. Então é isso, tem gente ainda falando o x-tudo podrão. Eu nunca falei podrão porque, pô, meio pejorativo, vamos dizer assim, né? Mas é interessante, a gente brincava do rubão, teve um amigo nosso aí, quando eu fiz curso técnico em telecomunicações, ele pegou e falou assim, ó, vamos lá no rubão. Quem que é o rubão, cara? Ah, é o lanche que não é o do McDonald's, é cheio de gordura, cheio de coisa, é o rubão. E aí, então, nós não falávamos podrão, mas vamos lá. Vamos falar aí como é que foi. Então, se você achar que você consegue já montar o seu food truck agora e já faturar 22 mil reais, você vai perguntar para mim, Tiago, é possível? Eu vou falar para você, é possível e é possível até mais. Só que, aconteceu comigo? Você pode perguntar aí, aí eu vou falar, né? Não, não aconteceu comigo. Entendeu? Então, se você me perguntar, Tiago, aconteceu com você? Não aconteceu comigo, não foi assim. Na verdade, eu vim de uma caminhada de 5 mil, 6 mil reais. Claro, também, quando 5 mil era um pouquinho mais do que hoje, mas, literalmente, eu comecei com isso. Então, hoje, por exemplo, você pode basear aí que um começo para você não desistir, não desanimar, é faturar 10 mil reais. Se você está achando as cifras altas, entenda que faturamento não é lucro. Lucro é o que sobra para você depois de todas as despesas. Inclusive, nos meus treinamentos, eu gosto de separar lucro bruto e lucro líquido, para você entender também o custo do alimento e tal, porque senão você ouve aí, né? Ah, o Sebrae falou que eu tenho que jogar todos os custos ali e tal, de qualquer jeito, se você entender, você vai pegar e vai pagar caro na mercadoria e vai querer jogar o lucro que você gostaria de ter e a sua mercadoria vai ficar cara e você não vai vender nada. E isso, com certeza, acontece com muita gente aí, tanto no food truck, no delivery, tanto no food truck e no trailer, quanto no delivery também, né? Muita gente aí lutando para começar e acaba não vendendo porque o produto está fora do mercado, fora da realidade. Então, isso acontece. Claro, existem exceções, existem produtos de luxo, produtos que você consegue transmitir uma mensagem, alguma coisa assim, que valoriza o seu produto. Então, dentro da normalidade, dentro do igual a todo mundo, né? X-Tudo é X-Tudo, tem o melhor, tem o pior, mas começa aí com R$10 e vai embora, né? Então, inclusive, se quiser comentar, comenta quanto está um X-Tudo aí na sua cidade. Eu, desde a minha época para trás, a gente encontra X-Tudo a R$10, até hoje. Eu fico pensando, se isso tudo não sofre aumento, não? Na verdade, o que acontece é o que está acontecendo com as caixas aí de mercadorias, de modo geral, né? Está sofrendo a redução, entendeu? Então, para não aumentar o preço, eles abaixam o volume. Está aumentando o preço a mesma coisa. Mas, tudo bem. Vamos falar como é que eu fiz. Então, eu vou resumir minha história bem rápido para você. Eu já tenho outros vídeos falando dessa história, então, para quem já está há mais tempo aí, não fica chato, né? Mas, eu comecei com o carrinho mesmo, de empurrar pequenininho. Então, não faturava R$5 mil com esse carrinho. Aí, eu passei a ter um trailer de lanche, que eu comprei ele, inclusive, parcelado de uma outra pessoa. Se não tem essa história aí detalhada, qualquer dia eu vou contar, bem detalhada para vocês. Então, eu comprei esse carrinho de lanche, esse trailer foodtruck aí, na época não era foodtruck. Esse trailer de uma pessoa, eu trabalhei com ele um bom tempo, mas um bom tempo mesmo, até eu fabricar o meu próprio trailer. Então, para a galera que fala aí, ah, eu queria fabricar, realizar meu sonho, pode ir que dá certo. Hoje, é mais chato do que na minha época, né? Já tem, que eu fabriquei aí, tem uns sete anos, mais ou menos, oito anos. Então, é diferente. Não, tem uns sete anos, não tem oito, não. Uns sete anos. Então, mudou, né? Bastante coisa de lá para cá, as exigências. Na verdade, não é que mudou a exigência, mas a fiscalização ficou mais forte, entendeu? Então, alguma coisinha mudou na exigência, sim, bem pouquinha, mas a fiscalização ficou muito mais forte. O que eles aceitavam antigamente, hoje eles não querem aceitar mais. E resumindo, eu fui crescendo, tá? Fui crescendo. Então, quando eu migrei do carrinho para o trailer, eu cresci um pouco. Quando eu pus esse trailer na porta da casa, né? Na verdade, eu aluguei uma casa em frente ao trailer, eu cresci mais um pouco, mas era isso, dentro da casa dos cinco, seis mil reais. Eu lembro de conversar com um primo meu, que até, de vez em quando, ele assiste os vídeos. Oi, Thiagão, assisti esse vídeo aqui, que eu achei o título legal e tal. O Alan, grande abraço, Alan. Acho muito legal conversar sobre negócios com você aí. Você gosta mesmo de negócios, você tem uma visão bem empreendedora aí. E a gente gosta de conversar um com o outro. E eu falando para ele, Alan, faturei seis mil, cara, que alegria e tal. Porque quando você sai do zero, então, mesmo seis mil, que hoje é pouco dinheiro para nós, mas já foi muito dinheiro já numa época. E aí, então, eu estava feliz e tal. E eu comecei a não sair daquilo, patinar e tal. Não vou resumir, né? Mas, resumo, eu tive que mudar de ponto, né? Tive que sair da casa e ir para o outro ponto. A casa era alugada, o aluguel começou a ficar caro e tal. Mudei de ponto. Na verdade, desanimado, desistindo. Foi sem querer. Eu achei esse ponto e foi muito bacana. Porque no primeiro dia, eu já vendi o que eu vendia nos melhores dias, onde eu estava. Então, cara, falei, sensacional, né? Falei, já estou... Falei, esse negócio... Na verdade, eu esperei o segundo, tá? No primeiro, falei, não, deve ter dado alguma coisa aí. Vamos ver o segundo. O segundo foi melhor do que o primeiro. Falei, meu, um pouquinho melhor, mas foi. Falei, esse negócio aqui vai bombar. Vai ser da hora. Eu acho melhor a gente firmar. Porque aí eu estava com um cardápio velho, sabe? Tudo largado. Ah, do jeito que chegamos, ficamos. Tinha só dado uma lavada no trailer. Eu falei, não, eu acho que é melhor a gente levar mais a sério. Aí, cuidei tudo, sabe? Melhorei, limpei. Coisa que estava encrostada, que eu estava com previsto. Foi daqui que eu vou... Meu, investi mesmo. Foi fantástico. Terceiro dia para frente, a coisa foi crescendo. Final de semana foi muito bom. E a gente com o trailerzinho, com o mesmo trailerzinho. Você vê, é o mesmo produto, o mesmo equipamento. Num lugar que não é tão visado, tão visto. Você vai ganhar uma coisa. E num lugar bem visto, num lugar valorizado, você vai ganhar outra coisa. Então, olha, ponto. A escolha do ponto é muito importante. É fundamental no seu negócio. E foi isso que aconteceu comigo. Então, dali eu comecei a crescer. Comecei a crescer. Eu, dentro desse trailerzinho, trabalhando eu e minha esposa, a gente conseguiu faturar aí 10 a 12 mil reais. Trabalhando só nós dois. Aí, Tiago, o que você fez para faturar 22 mil reais? Vou falar para você agora. Foi quando eu troquei de trailer. Então, meu trailer era velhinho. Deu uma pintada, fiz alguma coisinha nele. Mas, resumo. Quem olhava de longe, dava dó. Era um caixotinho, bem pequenininho um caixotinho. Só eu e a esposa trabalhando. Só cabia nós dois lá dentro, mais ninguém. Não tinha geladeira. Era uma caixa de isopor que ficava do lado de fora. Inclusive, eu vou pondo fotos para você aí, enquanto eu for falando, tá? E era assim que a gente trabalhava. Foi assim que eu comecei, literalmente, né? E aí, de um dia, deu na louca. Ela estava sobrando um dinheiro e tal. Falei, meu, vou investir em trailer para alugar. Tentei ir num fabricante. Na pessoa, né? Na época, não tinha esse monte de fabricante que tem hoje. Era bem pouquinho mesmo. Bem difícil até achar. Ribeirão Preto, por exemplo, era um polo, né? Para isso, você não tinha num raio muito grande aqui. Acho que ia quase até Campinas sem ter fabricante. Hoje, daqui até Campinas, deve ter um monte de fabricante aí. Se for pesquisar mesmo, procurar. Sem contar os escondidos, né? Então, vai ter muita gente. Os serralheiros aí, que, de vez em quando, pegam um biquinho que antigamente não pegava. Então, hoje, acha mais fácil quem faça esse trailer aí para você e daí o foodtruck. Mas, na minha época, foi isso. Então, peguei o cara, fui no cara. O cara falou, ó, não, não quero sociedade. Não quero nada e tal. Falei, vamos, né? Você, eu vou alugar e tal. Ele não quis. Então, falei, eu vou ser seu concorrente. Você não liga? Não, esquenta. Não, tal, vi. Não, ficamos amigos. Ele até faleceu aí. Mas, eu sou muito grato a ele, porque algumas dicas foi ele quem me deu. Algumas coisas foi ele que me passou. E foi comprando dele um trailer. Ele me vendeu. Acabou me vendendo aí nessa negociação, nessa início de forte amizade, que a gente se conhecia. A gente teve uma amizade mais forte. Ele pegou e me vendeu um trailer velho que tinha lá. Ele reformou tudo. Eu acabei o serviço, porque ele tinha alguns problemas lá que atrapalhavam ele. Eu peguei, daí que eu vou acabar com esse trailer aí. Eu mesmo já vou praticando. Ele disse, você não esquenta a cabeça? Ele disse, dá aqui, vamos embora. Você já me ajudou bastante, já está bom até aqui. E fechamos o negócio lá, acabamos. Mas foi muito bacana. Esse foi o segundo trailer que eu tive na vida. Foi um trailer velho também. Mas aí já era para alugar. Consegui alugar. Ficou aí, acho que uns seis meses alugado. Sete meses. Depois devolvi, eu acabei vendendo o que eu estava e fiquei com o maior. Porque, na verdade, também eu já estava automaticamente fabricando um trailer novo para mim. Meu primeiro trailer foi muito bacana. Teve um gasto alto aí, mas foi legal para aprender e desenvolver. E aí que está o pulo do gato. Quando eu mudei para esse trailer maior, cabia mais gente lá dentro. Então, automaticamente, eu já pus uma chapa grande, que não tinha no meu trailer pequeno. Pus uma chapa maior. Coloquei os equipamentos de hot dog, tudo embutidinho, que era ficar abrindo tampinha, fechando tampinha. Então, hoje você abre uma tampa só, né? Na época, você abriu uma tampa só e fechava uma tampa só. Então, agilizou muito a produção e fui melhorando tudo. Eu não tinha fritadeira. Na época, eu não achava legal esse negócio de hambúrguer com batata aí. Apesar de já existir há muito tempo. Mas eu falei, não vou seguir essa linha. Vou ficar na linha do X tudo mesmo e vamos embora. Hoje, inclusive, se você abre um hambúrguer sem batata, você não é hambúrguer. Então, tem que ter um hambúrguer aí com batata. É só uma dica, tá, pessoal? Aproveita. E aí, cara, minhas vendas saíram de 12 para 18, de repente para 20, de repente para 22. Bateu esses 22 e 400. Só que aí meu lanche estava demorando muito para sair. Então, o que eu pus para agilizar? No trailerzinho, eu não tinha entrega. Aí, no trailer grande, eu já passei a ter entrega. Então, eu chamei um chapeiro para ajudar a gente e chamei um motoboy. E sempre trabalhando todos os dias, tá? Eu não tenho preguiça, não tenho esse negócio de, ah, férias, aí feriado. Não, eu gosto de trabalhar. Eu estou aí para trabalhar, então vamos trabalhar. E ficou nessa neura, nessa loucura. Aí, o chapeiro queria a folga, chamava outra pessoa para ajudar. E aí, depois o chapeiro voltava. Tinha dica, às vezes eu dava a folga para ele na segunda, terça-feira. Mas não tinha essa. O movimento era grande. E quando ele chegou, ele chegou empenhado. Tiago, estou precisando. Eu quero trabalhar todo dia. Então, foi aquela pauleira. Então, nos três primeiros meses, eu bati 18, 20, 22. Depois, a gente voltou um pouquinho, entendeu? Voltou, ficou na casa dos 18. Ou seja, eu saí de 12 para 18. Com 18 ali, eu ficava ganhando 7, 8 mil reais de lucro, tá? Então, o faturamento era 22, mas depois baixou para 18. Quando o faturamento foi 22, me sobrou 10 mil reais de lucro. Então, foi um lucro bacana. Você acha que eu ia estar reclamando? Também não estava reclamando que baixou para 7. Fiquei triste, sim. Claro, olhei e falei, pô, eu entendo que está demorando. Então, a gente acaba perdendo alguns clientes. Não que deixa de comprar da gente, mas diminui a frequência. Então, foi assim. A gente estabilizou nessa casa. Que hoje é o que eu te falo. Conseguiria com essa equipe aí, estabilizar na casa dos 22, 24 mil. Chegar nos 30 com essa mesma equipe é suado. Suado, 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 suado. E eu conheço gente que vende até mais. Então, se você está aí no desafio do trailer, do food truck, pensando, pô, mas quanto será que fatura? Já vi pessoas que em 2015, por exemplo, que hoje já deve estar faturando mais, faturavam 80 mil reais por mês com food truck. Então, se você está pensando em investir, é um mercado bom. Você tem que saber se posicionar e saber agilizar. E o faturamento e principalmente o lucro também, quanto maior o seu lucro, melhor. Claro, é igual eu te falei. Você não vai chegar lá, pagar caro na mercadoria e comprar no mercado mais caro e querer jogar a margem de lucro alta. Mas quanto mais barato você pagar, conseguir jogar a margem boa, melhor é o seu lucro e a sua venda for alta, rotatividade ali, boa. Não quer dizer que é preço baixo, rotatividade não. Quer dizer que você consegue vender bastante tendo um preço legal. Vou falar também um preço caro, mas um preço acessível, aceitável. Então, você vai rachar, você vai arrebentar. É isso a história que eu tinha para contar. Depois disso, eu continuei juntando dinheiro, continuei crescendo, continuei evoluindo. Foi quando eu montei a fábrica. Então, é assunto para outro dia. Nesse vídeo eu queria te contar como eu fiz para faturar 22 mil reais com food truck. Foi trabalhando bastante, para mim demorou, mas para você pode ser mais rápido. Por que, Tiago, para mim pode ser mais rápido? Você pode comprar um trailer já de uma vez. Então, você chega aí, você tem 20 mil, 22 mil, 25 mil. Vai investir num trailer bacana já com geladeira. Eu coloquei a geladeira velha que eu tinha na minha casa. Na verdade, eu comprei a geladeira nova para a minha casa e coloquei a velha lá dentro do trailer. E ainda com o trailer novo, eu ainda fiquei trabalhando com caixa de isopor mais uns meses ali, até eu conseguir comprar a geladeira nova. Então, eu comprei a geladeira, coloquei lá dentro. Então, se você comprar já pronto o seu trailer, prontinho, pegar e trabalhar, você pode, de repente, nos primeiros 30 dias, faturar até mais de 22 mil. Você pode faturar, por exemplo, 30 mil, 40 mil. Vai depender da rotatividade e da margem que você tiver ali para ganhar. Porque, às vezes, também você vende 30 mil, mas ganha 15. Ganha 20. Então, pode acontecer. Mas é paulero. Depende do seu ticket médio. Meu ticket médio, por exemplo, era 6 reais, 5 reais, 6 reais. Então, quer dizer, hoje está aí o mesmo hot dog na casa do ticket médio de 10 reais. É um ticket médio baixo, tá? Depois que eu aprendi essa história de ticket médio aí, eu vi que o ideal é de 25, 30 reais, 40 reais. É um ticket ideal, bacana para a alimentação crescer. Mas o hot dog está um pouco longe disso. Você pode montar um hot dog gourmet, alguma coisa mais elitizada e mais fina e conseguir valorizar o seu produto. Mas, resumo, ganha dinheiro com hot dog, com trailer de lanche, food truck aí, na rua. Pode investir, pode ir para cima, que o negócio é bom. Só saber se posicionar. Conta comigo para quando você precisar ir para qualquer dúvida, qualquer informação, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem reservadamente, vai lá no Facebook, procura lá, Thiago Murilo Food Truck. Fala comigo em box, tá? Você mandou uma mensagem lá, só eu e você vamos bater um papo. E se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários. Você pode também falar reservadamente comigo no Instagram. Procura lá, Thiago Murilo Food Truck no Instagram. Eu deixo os links aqui embaixo. Manda uma mensagem no direct para mim, tá bom? É isso. Ah, se precisar de trailer, ó, thiagomurilo.com.br Entra aí nesse site, tem bastante informação, está sendo aprimorado agora. Vai colocar textos também, né? Então, o que eu gravo aqui em voz também vai ter alguma coisa lá em texto, tá? Às vezes tem em texto e eu não gravei em voz ainda. Então, a gente está evoluindo o site aí, está muito bacana para que você tenha cada vez mais informação. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!